E aí, galerinha! Milton Bonifácio falando mais uma dica para vocês. Equação do segundo grau, parte 2. Separei a parte 1, onde eram equações mais simples, e a parte 2, agora são equações, pessoal, que podem conter frações, certo? Então, primeira coisa, se aparecer pelo menos uma fração em uma equação, o que você vai ter que fazer? Vai ter que tirar o MMC de todos os denominadores. Então, aqui no caso, eu tenho 3, 5 e 5. Basta eu escrever só o 3 e o 5, já que o 5 está repetido. Então, vou dividir aqui. Por 3 vai ficar 1 e 5, por 5 vai ficar 1 e 1. Então, se eu multiplicar 3 vezes 5, 15, que é o valor do nosso MMC. Ok, pessoal? O que é que eu vou fazer agora? Coloquei um tracinho bem grande, vou colocar aqui o igual embaixo do igual, e vou colocar o valor do MMC, que é 15. Agora, galerinha, a gente vai fazer o que eu chamo carinhosamente de DIMU. Professor, o que é DIMU? É o divide e multiplica. Eu vou pegar esse MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, em cada uma dessas frações aqui, ok? Então, 15 dividido por 3 vai ficar 5, 5 vezes x vai ficar 5x. Repito esse sinalzinho aqui, 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2 vai ficar 6, não é isso, pessoal? Então, vai ficar 6x. Está aqui o igual e vou fazer agora do outro lado. Então, 15 dividido por 5 dá 3. Aqui, por ser mais delicado, eu vou escrever esse 3zinho aqui em cima. Por que, professor? Porque aqui, pessoal, eu tenho uma expressão. Então, o resultado da minha divisão, 15 por 5 deu 3. Esse 3 eu devo multiplicar pelos dois elementos que estão presentes na minha expressão. Então, 3 vezes menos x vai ficar menos 3x. 3 vezes menos 2 vai ficar menos 6. Depois que eu tirei MMC e faço um DIMU com todas as frações, eu posso pegar MMC e cortar. E agora, professor? E agora eu tenho uma equação bem simples. Vou resolver esses dois. 5x menos 6x vai ficar menos x, porque subtrai e fica o sinal do maior. Esse menos 3x está do lado direito, eu vou trazer para o lado esquerdo. Lembrando que quando eu troco ele de lado, vai perder o sinal. Então, vai ficar mais 3x igual, menos 6, repetir, porque já está no lugar certo. Menos 1x mais 3x vai ficar 2x. Então, 2x igual a menos 6. x vai ser igual a menos 6 dividido por 2. x vai ser igual a menos 3. Vamos para o próximo exemplo. Ora, pessoal, nesse próximo exemplo, eu vou ter que tirar MMC de 2 e de 3. Se eu fizer esse procedimento aqui, por 2 vai ficar 1 e 3, por 3 vai ficar 1 e 1. Portanto, o MMC dá 6. Coloquei uma barrinha bem grande. Vou colocar o igual bem aqui embaixo do outro igual. E para esse 6 não ficar sozinho, eu vou dizer que embaixo dele é o número 1. Ok? Então, o MMC ficou 6. Agora, eu vou fazer o de 1. 6 dividido por 2 dá 3. Olha o que eu disse no item A. Toda vida que na parte de cima for uma expressão, o resultado dessa divisão eu vou deixar aqui. Mais 1 vezes 6 por 2 ficou 3. Agora, esse 3 eu vou multiplicar por x e por menos 1. 3 vezes x vai ficar 3x. 3 vezes menos 1 vai ficar menos 3. Vou repetir esse sinal e vou fazer o de 1 bem aqui. 6 dividido por 3 ficou 2. Esse 2 eu vou multiplicar por x e vou multiplicar por menos 3. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 3 dá menos 6. 6 dividido por 1 ficou 6 vezes 6, pessoal. Vai ficar 36. Após usar o MMC com todo mundo, vou cortar e vou resolver a equação. Se eu somar aqui, 3x com 2x, vai ficar aqui embaixo, pessoal, 5x. E se eu somar o menos 3 com o menos 6, já que eles têm o mesmo sinal, eu tenho que somar, não é isso? Então, somando o menos 3 com o menos 6 dá menos 9, igual a 36. 5x vai ser igual a 36, vou passar esse menos 9 para o outro lado, mais 9. Portanto, 5x, pessoal, vai ser igual a 45. x vai ser igual a 45. Dividido por 5, portanto, x vai ser igual a 9. Dividido por 5, portanto, x vai ser igual a 9. Dividido por 5, portanto, x vai ser igual a 9. Dividido por 5, portanto, x vai ser igual a 9. Dividido por 5, portanto, x vai ser igual a 9. Dividido por 5, portanto, x vai ser igual a 9. Dividido por 5, portanto, x vai ser igual a 9. Dividido por 5, portanto, x vai ser igual a 9. Dividido por 5, portanto, x vai ser igual a 9. Dividido por 5, portanto, x vai ser igual a 9. Dividido por 5, portanto, x vai ser igual a 9. Dividido por 5, portanto, x vai ser igual a 9.